E depois da Viih Tube mostrar a prova que ela tentou botar o bio arcrebiano no grupo achado pelo arcrebiano de Grupo do Mal, Viih Tube também tentou conversa reconciliação com Juliette, mas sem sucesso. Viih Tube tentou criar esse grupo de ex-BBB, mas também para ficar antenado nas notícias e também se reconciliar e se desculpar com todo mundo, inclusive com Juliette, mas que sem retorno. Por fim, ela criou o grupão do BBB botando quase todos os participantes que quiseram participar. Ela esperou o bio sair do reality no limite, pois ela já tinha criado antes do limite esse grupão do BBB e esquecido de botar o bio. E depois que o bio saiu do programa, do outro reality que ele estava no limite, a Viih Tube foi conversar com ele para botar ele no grupo. Ele não quis ir lá dentro da fazenda. Ele confessou para o rico que não botaram ele no grupo, nem ele, nem Juliette, nem o Gil do Vigor. A Juliette a gente entende, a Viih Tube tentou botar Juliette, mas Juliette não quis assunto. Ficou bastante magoada pelas coisas que ela viu lá dentro do programa, mas sim, ela colocou o Gil e o Gil confirmou que ele está no grupo. Oi, Viih Tube, tudo bem? Que isso, está tudo bem. Já foi o jogo, já passou tudo. Tenho contato só com algumas pessoas aqui fora. Obrigado por ter vindo falar também, tá? Gratidão aí. E é isso. Bola para frente, passou, o deck segue. Sobre o grupo aí, Viih Tube, não precisa não, não quero não, tá? Deixa eu fora mesmo, tá bom? Um beijo grande, valeu. Tchau. Tchau.